Olá galera, hoje estou aqui em mais um vídeo no canal e hoje eu farei um unboxing dos brinquedos do Roblox e já estou bem adiantado. Para quem não conhece, eu sou o Giovanni e esse é o meu irmão, Filipe. Achei que eu não ia falar o nome de novo, mas no caso ele falou. Ok, agora vamos lá. Ok, galera, tem um que eu quero pegar aqui para o Filipe. Ai, nossa, no primeiro vídeo eu pensava que esse era uma unidade para o Minitum, eu estava falando depois para o criador do Filipe, não, para o Heitor. Eu achava, porque quem conhece o criador do Filipe sabe de quem eu estou falando. Minitum. Ai, bem repetido. E está bom trocar, você me deu o seu código e eu te dou o meu código, para ficar justo. Não para ficar justo, para conseguir pegar algo, né? Não, eu vou ficar com o meu código e com o seu código. Ah, vamos fazer isso só para ninguém ficar sem pegar nada, para todo mundo pegar algo. Não. Ah, não, achei que esse aqui não veio com o arco, galera, mas está aqui, olha. O Filipe, vai continuar sendo o seu, só que eu vou ficar com o item dele. Não. Ah, Filipe. Não vai. Depois a gente vê, né? Mas, olha, gente, esse aqui eu já ganhei uma outra vez. E tal. É no penúltimo vídeo, então. Penúltimo ou último? Último. Pelo, por enquanto. É, mas é o último. É, antes desse é o último. Ele mexe a cabecinha. Isso parece mais para Minecraft. Eu vou pegar o código dele. Vamos raspar agora. E, galera, eu volto com vocês quando a gente estiver colocando o código. Ah, não, deixa eu ver o nome do Filipe antes. O nome do Filipe é Jack of All Trades 101 e meu Time Clash Warrior Queen. Então, galera, a gente já volto com vocês quando a gente estiver colocando o código. Então, valeu, galera. Na real não valeu. Encontro vocês depois. Eu cheguei aqui e agora vamos colocar o meu código. Um, dois, três, cinco, quatro, cinco, três, seis. Acho que agora vai, né, galera? Galera, a gente tinha feito um negócio de promo code, acreditam? Deve ter que fazer isso de novo. verificar. De que quanto vocês vão botar? Vamos lá. Deu, vamos ver o que eu vou ganhar. Onde é que eu errei, galera? Ah, tá, 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 tá. O que é, deu? Eu coloquei um seis no invés de um cinco. Ih, meu Deus. Tá. Vamos lá, galera. Colocar isso e fazer a verificação. Quatro. Cadê, cadê, cadê? Ah, aqui, ó. Quatro. É meio difícil você ver na U. Que legal, que legal, que legal, galera. Então, galera, agora a gente foi colocar a outra senha. Então, vamos lá. E desculpa vocês ouvirem os outros barulhos, tá? Mas são coisas que estão acontecendo por aí. E olha que legal, galera. E, mas, então, é isso, pessoal. Encontro vocês no próximo vídeo. No próximo vídeo, eu estarei... Eu provavelmente, né, não tenho certeza, mas eu provavelmente estarei testando esses novos itens que a gente ganhou. Então, valeu, galera. Encontro vocês no próximo vídeo. Ah, e se vocês gostaram, deixa o like. Se vocês querem ver mais, se inscreve. E é isso. Ah, e se vocês têm uma sugestão de vídeo ou algo assim, comenta. Então, valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.